Música Hoje a Tirol dá a dica de um produto funcional delicioso e muito importante. Nada melhor do que estar de bem com o nosso corpo, não é mesmo? É, a gente vive muito melhor quando tem essa sensação de bem-estar. Por isso, no programa de hoje, vamos falar do Fibralis Tirol, um produto funcional que, além de ser muito gostoso, contribui para a sua saúde. Fibralis é uma bebida láctea com aveia, que traz todos os benefícios deste cereal altamente nutritivo, contribuindo para o bom funcionamento do sistema digestivo, sistema nervoso e para todo o corpo, proporcionando muito mais bem-estar. E nada melhor do que conversar com quem entende disso para saber mais sobre o Fibralis Tirol. Aveia é um produto funcional, que auxilia na constipação intestinal, reduz o LDL, que é o colesterol ruim, e auxilia na perda de peso. Ele tem proteína e cálcio, que vão prevenir contra doenças, como osteoporose, e vão auxiliar também na perda de peso. O cálcio é um nutriente super importante para isso. O produto Fibralis, você pode estar usando ele junto com a salada de fruta, batendo com uma vitamina, junto com os cereais matinais. É uma ótima opção de lanche da tarde. Como você pode ver, Fibralis é mais saúde para você. Com o sabor irresistível da aveia, a vida fica muito mais saudável, equilibrada e gostosa. A dica de hoje é, experimente Fibralis Tirol e fique de bem com o seu corpo. Até o próximo Tirol da Dica!